Gente da minha vida, mais um marco aqui, hoje eu vou fazer o meu exame de condução, eu já tinha feito o teórico e já volto para vos dizer como é que correu, estou ansiosa, não estou nervosa porque eu sei que eu vou passar, mas é tal coisa de não saber o que me espera, não é? Tudo o que formos fazer na nossa vida, vamos com a confiança lá em cima, vamos conseguir, vamos dar o nosso melhor, vamos almoçar, hein? Tudo indica que eu escolhi uma má hora para fazer o meu exame, são 8h35. Gente, já chegamos aqui no DMV em Waterbury, bora lá entrar. Não estava nervosa, mas já comecei a ficar nervosa. Mas Deus é comigo. Este homem de perito é alguém que vai fazer o exame da pessoa aí à frente. Já estou em casa e não consegui fazer o teste. Já lavei o rosto, não consegui fazer o teste porque um dos documentos eu tinha que ter impresso. O seguro do carro tinha que ter impresso. Deram-nos uns minutinhos para imprimir ou para mostrar em PDF. Nós não tínhamos em PDF, tínhamos em foto, não conseguíamos imprimir como é óbvio. E para PDF, até quando o Robert conseguiu obter o documento em PDF, já tinha expirado os 5 minutos. Então eu não consegui. Agora vim para casa. Se eu fiquei chateada, eu não fiquei chateada, eu fiquei possessa da vida. Fiquei muito, muito chateada porque não consigo conduzir sozinha. Ou seja, sem conduzir sozinha eu não consigo ir a lado nenhum. O Robert tem que estar sempre aí comigo. Mas lá está. É aceitar e agradecer. É isso. Olha, meus maravilhosos. Ofereceram-me esta estaca e eu coloquei na água e já criou raízes. Agora eu quero ir para a loja comprar um vaso e terra para transparentá-la. Ai meu Deus, tão linda. Esta parte aqui é vermelha. É muito bonita. A aloiça também já está lavada. Olha só o tamanho desta planta linda. Vocês ainda se lembram do dia que eu a transplantei? Eu vou deixar o vídeo aqui em baixo na descrição para vocês verem o tamanho dela e o dia que eu comprei também. Eu amo. A casa está em ordem. De manhã eu não faço a cama porque o prédio eu deixo respirar um pouquinho. A casa de banho é a mesma coisa. Está tudo em ordem por aqui. O escritório está assim. Este quarto, que ainda não está pronto, ainda está assim. Mas daqui a pouco vamos terminar este quarto. Tiramos estes materiais daqui e imobiliar. Eu coloquei uma vela aqui na sala. Acendi uma vela aqui no escritório também. E aqui na cozinha. E agora deixa-me sentar aqui um pouco. Olá, meus maravilhosos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog aqui no canal. Hoje é sexta-feira, dia 4 de julho. Gente, hoje eu vou fazer o meu exame de condução. Era para ter feito dias atrás, como eu já vos mostrei. Mas não me deixaram fazer o exame porque eu não tinha o seguro impresso. Foi uma confusão assim danada, porque agiram de má fé. Eu fiquei muito passada, apresentei uma reclamação. Mas enfim, eu optei por deixar esta energia para trás. O importante agora é focar-me no meu exame mais tarde. E espero que tudo corra bem. Porque já quero ter a minha liberdade. Desde maio que eu não conduzo, que eu não vou às compras sozinha, que eu não me pego no carro e vou fazer as minhas coisas. As coisas que eu quero fazer durante o dia. Tenho que estar dependente do Robert. E aquela coisa, eu não gosto muito de depender das pessoas. Enfim, agora estou numa fase de entrevistas também. Eu tenho que depender do Robert. Ele tem que sair do trabalho para ir me lavar. Tenho uma entrevista hoje. Eu fiz, há dois dias atrás, uma entrevista. Correu bem. Agora vou ficar à espera da resposta. Entretanto, não fecho portas para outras entrevistas. Inclusive, é daqui a pouco. Agora vou-me arranjar. A entrevista vai ser virtual. O único sinal deste trabalho é part-time. A casa, como eu já vos mostrei. Já dei uma organizada básica. Já acendi as velas. Hoje eu quero boa energia. Aliás, todos os dias eu quero boa energia. Mas hoje em específico. Não tenho espaço para mais energias, para negatividade, para dúvidas. É algo que eu quero muito fazer este exame. A primeira entrevista que eu fui, dá mais segurança. Mas lá está. É aquele trabalho das sete e meia às cinco da tarde. Durante as semanas. Estou de folga sábado e domingo. Tem bons benefícios. No entanto, lá está. Já não consigo fazer mais nada. Mas Deus é que traça os meus planos. Os planos da minha vida. Eu entreguei tudo nas mãos dele. O que for para mim, será. O que não for para mim, deixo ir. Quando terminar a entrevista, eu vou-vos dizer como é que correu. E quando terminar o meu exame, também vou partilhar convosco. Torçam por mim. Vai tudo correr. Gente da minha vida. Já estou pronta para a minha entrevista. Coloquei esta blusinha. A mesma que eu dizia na outra entrevista. Coloquei este colete. Só para passar mais elegância. Mais profissionalismo. E mais confiança. Ao invés de colocar blazer. Sendo que eu vou estar em casa. E sentada. Apenas coloquei BB Cream. Coloquei eyeliner para marcar mais os meus olhos. O meu olhar. Pá. Para ser mais assertivo. Assim. Pá. Coloquei um batom. E vou colocar o perfume. Porque eu quero. Ah. Penteado. Eu fiz esse babadinho aqui. Prendi aqui. Sempre que eu vou não ficar na cara. Estamos assim, gente. Ok. Pronto. Já estamos preparados, gente. E minimizando qualquer risco potencial. Então. Ficarei conhecida. E terminei a minha entrevista. A entrevista correu bem. Graças a Deus. Agora eu vou ter que fazer um questionário. De 25 perguntas. Relacionado ao trabalho. Agora já está feito. Como eu já disse. Este trabalho é part time. É 24 horas. 24 horas. Sim. 24 horas por semana. Tem bons benefícios também. É perto de casa. É isso. Falta uma hora. Para fazer o meu exame. Só agora. O dono do carro. Que é o meu marido. Percebeu que tinha que encher o pneu. Sei lá. Como é que é isso? Gente. Já cheguei aqui. Tive que vestir isto. Está um pouquinho frio. Eu pedi para vir aqui para casa de bem. Para falar convosco. E o meu exame vai começar daqui a pouco. Então. Sentei uma boa energia. Por isso. Eu sei que vai tudo correr bem. Bora lá. Passei. Passei. Ai gente. Deus é tão lindo. Deus é tão lindo e maravilhoso. Eu vou vos dizer. O dia começou. Assim. Com muita ansiedade. Ai gente. Eu estou com uma dor de cabeça. A entrevista correu bem. Passei para a próxima fase. Mas. Não sei se eu vou ficar com este trabalho. Porque entretanto. A outra entrevista que eu tinha. Que eu fui. Há dois dias. Quando eu terminei de fazer o exame. Recebi a chamada que. Pronto. Feedback foi bom. Mas ainda tenho que ir para uma outra entrevista. Enfim. Boas notícias. Novidades. 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 Muitas novidades. Coisas boas. Na minha direção. Amém. Que assim seja. A felicidade que eu vos estou a passar aqui. Acreditem. Foi de um longo percurso. De seca. Digamos assim. De escassez. Foram quase dois anos. Com altos e baixos. Mais de um ano sem trabalhar. Aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. À espera dos meus documentos. Com isso. Dizer-vos. Se eu partilhar alguma coisa. Torçam por mim. Assim como eu torço. Para que todos os vossos projetos. Corra bem. Eu passei. Eu senti as mãos. De Deus. Em cada momento. Do meu exame. E é muito importante dizer-vos. Que antes de sair de casa. Eu estava a me sentir assim. Nervosa. Não por duvidar. Das minhas capacidades. Porque lá está. Eu sinto muito confiante. Quando estou a conduzir. Mas sim. Por não saber. O que me espera. Eu fui fazer o meu exame. Numa zona. Que eu nunca estive. O instrutor também. Não me pôs pressão. E no final. Eu lhe agradeci. No final eu disse. Deus te abençoe. Vocês sabem o que ele me disse? O instrutor disse-me. Neste momento. Eu preciso de todas as bênçãos. Eu preciso muito. Da bênção de Deus. Até ele disse. Das bênçãos. E eu virei-me para ele. Eu disse assim. Deus vai te abençoar. Por isso gente. Não sei quem é crente aqui. Vocês não conhecem o meu instrutor. Mas. Não sei. O que ele está a passar na vida dele. Mas. Mas. Façam uma corrente. Positiva. Apenas fechem os olhos. E digam. Espero que tudo corra bem. Com o instrutor. Que fez o exame da Sibel. E eu disse. Deus vai te abençoar. Mal eu chegar em casa. Eu vou fazer uma oração para ele. Porque eu senti. Mesmo as mãos de Deus. Em todo o processo. Mais uma etapa concluída. Vocês sabem. Quando dizemos que tudo acontece por um motivo. Por uma razão. É verdade. Agora são quatro. Quatro e vinte e seis. Então. Já são quatro e vinte e seis. O que é que. Vou fazer agora. É. Eu ia para casa. O Robert estava a conduzir. Entretanto. Ele foi trabalhar. Ele teve que sair do trabalho. Para ir me levar. Depois. Voltar e ir para o trabalho. Eu agora vou fazer umas comprinhas. Coisas assim. Bem poucas. Precisamos só de frutas. Hoje eu quero fazer. Um jantarzinho. Para comemorar. Ok. Eu ainda não estou naquele mood. De comemoração. Porque ainda estou com dor de cabeça. E deram-me este papelzinho aqui. Eu tenho que andar sempre com o meu permit. Portanto. Eu tenho que andar sempre com as duas coisinhas juntas. Tenho que esperar vinte e quatro horas. Para dar entrada. Tenho que ir. Para. Neste site. Clicar neste barcode. Que está a aparecer aqui. E aí. Colocar o meu social security number. E fazer o pagamento de oitenta e quatro dólares. Para emitirem então. O meu driver license. E é isso gente. E agora. Vamos as compras. Que eu sei que vocês gostam. Gente. Que saudades. Que eu já tinha de vir as compras. Sozinha. Gente do céu. Olhem só o preço do azeite. O mais baratinho. É estas carruquinhas pequeninas aqui. De quatrocentos e setenta e treinta e três ml. E está em promoção. Normalmente é nove e sessenta e nove. E está a seis nove nove. É o mais baratinho. Mas dá para ver que não é de boa qualidade. Gente do céu. Molho barbecue para o meu marido. Que ele ama isto. Mostarda é algo que eu não costumo comprar. Mas um dia deste eu tenho que levar esta mostarda. Dijon. Que é muito bom. Olha o preço. Está por seis dólares e quarenta e nove. O frasco mais pequeno está por cinco e trinta e nove. Está em promoção. Tenho várias outras. Rice noodles. Eu prefiro este aqui sinceramente. Para fazer uma sopinha. Uma comidinha tailandesa. Eu nunca fiz. Mas podemos recriar algo do género. E já sei o que eu vou fazer hoje para o jantar. Eu acho que vou fazer um spaghetti carbonara. Mas a minha maneira. Então eu preciso de natas. Eu vou comprar cogumelos. O meu spaghetti carbonara sem cogumelos. Não é spaghetti carbonara. Tem spaghetti em casa. Mas acho que vou fazer com linguine. E é isso. Bora lá. Olhem só os preços do creme de leite. Olha este. O mais barato é este. Está por quatro e dezenove. Vou levar este. Fazer o quê? No Walmart é dois e meio. Aqui é muito mais caro. Boilher. Tja. Não. P conference. Tja. Na sala de piais. Tja de piais. Tja de piais. Tja. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto